Me ligou toda tarada, safado, um pouco até demais Calma princesa, relaxa se tu quer, pode vir pro pai A rua você já sabe, conhece de longa data Sempre que quer só ligar que pra ti não vou negar varro Então toma, só colocada, toma, toma, colocada Só para o se tu gozar, seja na pico ou na linguada Então toma, só colocada, toma, toma, colocada Só para o se tu gozar, seja na pico ou na linguada Só para o se tu gozar, seja na pico ou na linguada Então toma, só colocada, toma, toma, colocada Só paro se tu gozar, seja na pica ou na linguada DJ Dex, Henrique, solta a putaria, porra E ela vem na intenção de querer ser minha mulher Mas calma amor, breca não as outras Mulher também quer se dividir, fica bom Haca o papo, se quiser, uma chupa, outra senta Mas sem ficar no meu pé, uma chupa, outra senta Mas sem ficar no meu pé, se dividir fica bom Haca o papo, se quiser, uma chupa, outra senta Mas sem ficar no meu pé, se dividir fica bom Haca o papo, se quiser E ela vem na intenção de querer ser minha mulher Mas calma amor, breca não as outras Mulher também quer se dividir, fica bom Acata o papo, se quiser Uma chupa, outra senta Mas sem ficar no meu pé